Nasci no Porto Cantem humilde, mas tão cheio de verdade Cidade minha que deu nome ao meu país Da imponência majestosa do Teodoro A tradição do bairro mais popular És tua joia mais bonita de tesouro Deste país que tem raiz para lá do mar És tua joia mais bonita de tesouro Deste país que tem raiz para lá do mar Tua ribeira, miragaia e banharia A tua céu, o colorinho e teu sambento São as memórias desta história que nos guia E que nos diz que és um mundo em movimento São as memórias desta história que nos guia E que nos diz que és um mundo em movimento Não tens riqueza, mas tens espada e lealdade E tens uns filhos que te querem muito bem Tens a nobreza da mais bonita cidade Tu és meu porto, a minha cidade, mãe Tens a nobreza da mais bonita cidade Tu és meu porto, a minha cidade, mãe Tens a nobreza da mais bonita cidade Tens a nobreza da mais bonita cidade Obrigado.